A discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeitas à apreciação de plenário projeto de lei Projeto de lei complementar 34 de 2023 Na qualidade de relator, passe a emitir o parecer A proporção em tela pretende alterar a lei complementar nº 171 de 9 de 5 de 2023 para estender para o final de 2024 o prazo para que os municípios possam transpor ou transferir os saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de repasso da Secretaria de Estado à Saúde bem para transpor ou transferir os saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado Nesse caso, o projeto visa estender a autorização para saldos financeiros oriundos de outras secretarias de Estado Em sua justificação, o autor ressaltou a intenção do projeto de lei de permitir aos municípios utilizar as sobras dos convênios e suas atividades A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não vislumbrou óbvices a tramitação da matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou para aprimoramento da técnica legislativa Já a Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, mencionou a possibilidade de haver situações específicas em que municípios não consigam cumprir o prazo estabelecido pela lei complementar nº 171 de 2023, de modo a justificar a necessidade de alteração da lei complementar conforme proposto pelo projeto em tela Assim, considerou a medida meritória e oportuna e opinou por sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destacamos que a autorização para transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores nos moldes estabelecidos pela lei complementar nº 171 de 2023, não implica aumento de despesa para o erário. Isso porque a despesa já foi realizada pelo Estado. A proposição em análise não somente estende o prazo para que os municípios possam realizar a despesa de forma diversa e originalmente pactuado, mas com observância de que recursos sejam destinados a ações de serviços públicos de saúde, de acordo com o nominativo do Sistema Único de Saúde. Tampouco o projeto implica em violação de dispositivos legais referentes à matéria financeira e orçamentária, notadamente aqueles previstos na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a necessária observância da vinculação dos recursos se gastam a ações de serviços públicos de saúde permanece garantida. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 3423, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir. Deputado Lucas Lasmar. Presidente, obrigado pela... Por poder falar aqui a todos os deputados sobre esse projeto tão importante, do deputado Carlos Henrique, que vem um momento importante para estender o prazo que os municípios têm para fazer a transposição dos recursos dos convênios. Eu protocolei na Assembleia, no dia 24 de maio, um PLC 23 de 2023, que estende esse benefício para os hospitais filantrópicos, a paz, vilas e asilos. Vamos dar um exemplo aqui. Em 2021, o Fábio Baqueretti, através da Resolução 7874, liberou 160 milhões de reais para a compra de tomógrafos digitais para os hospitais. Fez a transferência desse recurso para os hospitais do Estado de Minas Gerais. Foi enviado também, através da Resolução 8891, de 2023, 77 milhões para a compra de mamógrafos digitais para hospitais sem especialidades. E nós sabemos que vários outros recursos foram enviados para a compra de equipamentos dentro dos hospitais, através da Secretaria de Estado de Saúde. Eu gostaria, presidente, se no relatório do senhor, seria possível a gente acrescentar os hospitais filantrópicos, a paz e consórcios, mas não para transpor o recurso, mas que eles possam utilizar o saldo remanescente das aplicações financeiras desses convênios que estão parados hoje de várias resoluções. O exemplo de Oliveira, na compra do tomógrafo digital, que lá de 2021 tem um saldo de 300 mil reais, que ele está para devolver para a Secretaria de Estado de Saúde. Então, já que o projeto está tramitando em uma velocidade importante, talvez a gente poder abarcar os hospitais filantrópicos, a paz e vilas e asilos, nesse contexto, somente de convênios da Secretaria de Saúde. Na mesma fundamentação da Lei 171, que até o presidente da Assembleia acatou uma emenda nossa, que até o senhor colocou no seu relatório, que é o artigo 6º, e seria mais ou menos nessa mesma tese. Fica autorizado aos municípios, aí a gente ampliaria para essas entidades que eu falei, até o final do exercício de 2024, que é a origem do projeto do deputado Carlos, a utilização de saldos financeiros, a que se refere do caput do artigo 1º, para o cumprimento das suas obrigações e compromissos estabelecidos em instrumentos jurídicos, cuja vigência tenha encerrado até a data da publicação dessa lei, complementar, ou que venha a encerrar até 31 de dezembro de 2023, a gente passará para 2024, com as mesmas regras estabelecidas nos instrumentos jurídicos originais, ressalvados os casos que forem constatados pelos órgãos competentes e irregularidades que são insanáveis. Então, o que significa? Nós vamos não mudar o objeto de todos os instrumentos dos hospitais, vilas e asilos, apenas o saldo da aplicação financeira que vai sobrar, e a gente pedir para que qualquer ação que eles queiram fazer, a gente peça aprovação do Conselho Municipal de Saúde do município. Então, eu tenho certeza que não vai haver nenhum prejuízo para ninguém, pelo contrário, nós vamos poder fortalecer essas entidades que fazem um grande trabalho, que são os hospitais, vilas, asilos e a paz. Obrigado. Obrigado. Em certa discussão, em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, termino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.